Gente, boa tarde. Olha só, outro enxame que chegou aqui em outra caixa nossa aqui, ó. Olha pra isso aqui. Olha o volume dessas abelhas, meu. Entendeu? Enxame muito bonito, por sinal. Ali eu tô com duas caixas ali, três caixas. Vamos deixar ver qual das caixas elas vão entrarem, viu? Deixa ver ali, viu ok? Olha que lindo. Rapidão chegando, ó. Bacana, cara.